Um rapaz que serve de inspiração para quem sonha em viver na estrada, para conhecer o mundo. Ele viaja e mora num carro adaptado, uma Kombi. Mas ele não viaja sozinho não, leva junto a cachorrinha de estimação. Já imaginou sair pelo mundo sem preocupações, só para conhecer gente e lugares diferentes? O sonho de muitos é a rotina do Hugo, de 29 anos. Eu vou andando, a hora que o coração sente que é aqui que eu vou parar, eu paro. E quando para, ele não tem essa de procurar um lugar para ficar. Tudo o que necessita está nesta Kombi. Kombi não, minha casa. Há dois anos que este paulista saiu de Jundiaí. Dentro desta casa móvel. A maioria que me vê para a rua fala, ó, o doido ali, ó, o doido da Kombi. Com ele foi a Brisa, uma vira-latas que o acompanha há 12 anos. Uma amizade verdadeiramente verdadeira. Brisa chegou na vida de Hugo quando ele tinha 17 anos. Foi presente de um amigo. Foi o melhor presente que eu tive em vida até hoje. Hugo havia perdido a mãe para um câncer. Com o pai, não tinha uma relação muito boa. Então, resolveu sair de casa e ir contra tudo o que se imagina ser normal. Eu não almejo um dia ser, como muitas pessoas seguem uma carreira ali, que o sistema normalmente nos impõe, que é o normal, né? Que é estudar, trabalhar, formar família, para um dia ser feliz, para um dia descansar. Eu quero ser feliz todos os dias. Não quero chegar a lugar nenhum. Já cheguei. Ele tinha um dinheiro guardado e partiu para uma aventura internacional. Foi para a Austrália, Indonésia, Singapura. Passou apuros por lá. Fiquei morando no aeroporto, em Singapura. Fiquei quatro dias lá no aeroporto. Saía passear, voltava e dormia lá. No último dia, me acharam que eu era terrorista, suspeito de homem-bomba. Revistaram toda a minha bagagem. Foram dez meses longe da brisa que ficou em São Paulo, na casa de amigos. E desta experiência, surgiu uma ideia. O tempo que eu fiquei na Austrália, eu morava numa van. Quando chegou no Brasil, a van da Austrália virou uma Kombi. Daí foi só resgatar a brisa e pegar a estrada. Foram 14 estados e o Distrito Federal. Tudo feito a bordo da Kombi personalizada. A Kombi, por mais que seja pequenininha, tem tudo o que nós precisamos e um pouco mais. Tem coisa que nós estamos aqui, inclusive, que não usamos há bastante tempo. Tenho dois quartos. Tenho cama embaixo, cama em cima. Eu tenho dias que durmo aqui dentro. Ou em dias de lua cheia, dias de céu estrelado, lugares calmos. Eu gosto de dormir mais em cima aqui. E a brisa? Dorme onde? Dorme junto comigo. Como é que ela sobe? Lançamento de brisa. O café da manhã é servido com estilo, com frutas fresquinhas, conservadas numa pequena geladeira. Uma pia muito grande, que me ajuda muito. Aqui eu tenho o fogão. Aqui eu tenho o forno. Sai peixe, sai os assados. E aí, onde é que tu guarda as tuas coisas? Tem armário? Como é que funciona? Aqui eu tenho meus armários divididos. Eu tenho toque. Imagina um cara que mora num carro que tem toque de organização e alinhamento. Então, ali, minha namorada, minha prancha. Aqui ficam minhas roupas. Então, tem blusa, bermuda, roupa de surf. Aqui ficam outras camisetas, outras coisas. Surfar é uma das paixões do Hugo. Por isso, a preferência pelo litoral. Neste momento, Hugo está em Búzios, na região dos lagos, no estado do Rio. Tudo claro a bordo da casa móvel. Eu não faço ideia como eu vim parar aqui em Búzios. Na ida eu subi, fomos para o Nordeste, fomos até o Rio Grande do Norte. E pulamos o Rio de Janeiro. Depois descemos, tive um sonho com a Praia do Rosa, em Santa Catarina. Fomos até Santa Catarina, a Praia do Rosa. Praia do Rosa começou um frio pra caramba, a brisa tremendo. Eu, sem roupa de frio, minhas roupas embolorando tudo no carro, que não tinha como secar. E surgiu um convite para ir trabalhar em Angra dos Reis. Eu voltei tudo, subi para Angra dos Reis. De Angra dos Reis fomos para a Ilha Grande. Arrumei um trabalho lá também, passamos um mês em Ilha Grande. De Ilha Grande, conheci duas meninas que estavam seguindo viagem para cá, para Búzios. Já que estava aqui, resolveu trabalhar para levantar um dinheiro. Como faz em todos os lugares onde para. Aproveitou a experiência de viajante e ajudou a montar um pequeno hotel. A única exigência que fez, que a brisa pudesse ficar junto. A brisa que tem livre acesso. Tem, a brisa é a recepcionista, a mascote, a personagem principal. E ela cumpre bem as funções e até conquista os hóspedes. Foi buscar a gente na rodoviária e agora estou aqui junto. E se eu saio, ela me espera perto da Kombi. Onde a Kombi está, ela assimila que é a casa dela. Hugo e Brisa trabalham cinco dias por semana. Nos outros dois, estacionam a casa deles na beira da praia. Toda vez que ele entra na água para surfar a brisa, fica aqui, ó. Ela fica aqui esperando ele e ele disse que quando ele sai da água, ela faz a maior festa. Mas ela não entra, porque ela tem medo do mar. Então o máximo que ela faz é descer e dar uma molhadinha nas patinhas. Caso contrário, nada feito. E a cabeça está sempre virada para lá, de olho no Hugo, procurando por ele, ó. Brisa já teve filhos, netos e bisnetos, que foram doados para os amigos de Hugo. Sou tataravô. Na estrada, um ajuda ao outro. Na Kombi, quando eu estou dormindo, qualquer movimento ao redor, ela já se mexe, ela já me mostra. Antes de chegar, qualquer pessoa próximo a eu, antes ela me avisa que está chegando alguém. Os dois vão ficar em búzios até juntar o dinheiro suficiente para a próxima andança. Eu tenho ideia de ir para o Amazonas, que é a parte do Brasil que eu não conheço ainda, que é o norte. São seis estados do norte que eu ainda não conheço. Na bagagem, Hugo e Brisa carregam só expectativas. Eles já encontraram o próprio caminho e não pensam em mudar de rota. O mundo é muito grande e, às vezes, nós nos limitamos a viver naquele mesmo espaço durante uma vida toda. Eu acho que nossa passagem aqui é muito curta. Então, temos que dar a liberdade de conhecer o máximo possível de outras culturas, outros países, outras pessoas, outras vidas e compartilhar disso.